Dentro do mesmo contexto de se vivemos em uma simulação, percebemos que as culturas se movem em blocos através das sociedades. E essas sociedades suprimem a individualidade do indivíduo, formando a coletividade esmagadora em cima da individualidade, da propriedade intelectual, filosófica, histórica, científica daquele indivíduo. Ele não tem mais aquele conceito, haja vista que ele está dentro de uma coisa muito maior, que é a sociedade, ou a cultura onde ele está. Ele acaba se tornando aquilo. Você vê grupos de funk agindo da mesma maneira, sempre, são um bloco unificado, agem daquela maneira. Um bloco que gosta de sertanejo age daquela maneira. Um bloco de médicos agem daquela tal maneira. São culturas, são blocos, são jargões culturais. Eu quero dizer jargão cultural, mas num aspecto de inclusão de tudo relacionado àquela cultura. Um enorme jargão. Ou seja, sou médico, pra mim é um jargão. Sou funkeiro, pra mim é um jargão. Sou sertanejo. Então, é um jargão com inúmeros conceitos mergulhados em um balde, que essa pessoa carrega esse balde com todos esses instrumentos pra lá e pra cá. São as características dessa sociedade em que vivem. Então, são minis características dentro de uma sociedade muito maior, que seria a espécie humana. Que se divide em várias sociedades e várias culturas. O que eu quero dizer é que, por mais que nós sabemos que nós vamos se alienar parcialmente ou integralmente, como muitas pessoas fazem, se alienam integralmente e perdem a sua propriedade de pensamento e mergulham na coletividade fazendo tudo que a sociedade faz, reverbera, há anos. Executam a mesma coisa de sempre. Então, o que eu faço trazendo esse vídeo, ou esses vídeos sobre simulação, é de que você deva pensar fora da caixa, fora da alienação, tendo o seu pensamento crítico ativo. Eu sei que, para muitas das pessoas, esses vídeos não serão nada interessantes, por estar fora do conhecimento delas, fora da cognição, fora do aspecto social e intelectual, onde a intelectual dela pode alcançar como compreensão de captação desses algoritmos lançados nesses vídeos. Certamente ficará uma bagunça e ela não entenderá nada. Muitas das pessoas, um público-alvo mínimo, alcançará o resultado que eu estou tentando transportar para esses vídeos. Mas conclui-se, eu concluo que o que vocês puderem fazer para não permanecer alienados, mesmo parcialmente alienados, grudados, a espécie humana, as sociedades que se subdividem na espécie humana e as macro e as micro culturas dentro dessa espécie humana. Você vai estar sempre alienado a alguma coisinha ou outra, mas tente ter o seu pensamento crítico ativo sobre muita coisa sobre a sua vida. A Matrix, ela existe, só que além de ela existir, ela não é algo intocável ou impalpável, como diziam alguns pensadores, como eu falei de René Descartes. Eu acredito piamente de que ela é sólida, ela é real, ela existe, a sensação de dor, amor, alegria, paixão, saudade. Elas existem através do nosso cérebro, que é um parcialmente, ou grande parte dele é instintiva, mas uma outra parte dele é emocional, o que faz a gente ter essas sensações. Então nós somos realmente uns seres muito bem feitos para conduzir esse jogo. Mas da nossa maneira, nessa Matrix criada, se for única, se for longa ou se for curta, mantenha o máximo possível a sua personalidade ativa, o seu conhecimento e a sua capacidade cognitiva de pensar além do que é apresentado a você.